Bom dia, meus amores. Gente, hoje nós estamos indo para a roça para fazer feira, tá? A gente parou aqui, rapidinho, no meio do caminho e daqui nós vamos para a roça, tá? Eu levantei, tá meio frio, tava frio, agora começou a esquentar, ainda bem que eu vim de camiseta, eu botei o casaquinho, eu dei um jeito nesse casaco para ele comportar melhorzinho no corpo, ficou bonito e botei a camiseta por var, se quiser calor, eu tiro o casaco, calor demais, porque o solzinho está bem quente. Então nós vamos para a roça, hoje é dia de a gente fazer a feira, que já tem um tempão, que a gente não vem para o lado de cá, então a gente está indo agora, tá? Eu não vou gravar ele não, que ele está barbudo, mas eu vou gravar assim mesmo. O pai falou, não grava eu não, que eu estou barbudo. Ai, meus amores, eu não gravo eu não. O barbudinho. Hã? O barbudinho. Ele falou que é o barbudinho. Barbudão, né? Barbudão, né? Falei, não, ela vai crescer mais em um cadinho. O pai falou, pode deixar que ele quer fazer uma trança. Ah, não, quero. Quer fazer uma trança na barba. Quer botar na barba. Então a gente está indo então, deixa eu botar o cinto aqui para a gente ir. O passeio está tão bom. Então ele comprou isso aqui, ó. Ovinhos. Ovinhos de amendoim. Foi essa aqui que ele comprou. Outra coisa, não é salgado, hein? Eu pensei que fosse salgado. Falei, cuidado, tem troço sal demais. Nem doce demais, nem sal demais. Esse aqui é ótimo. Ele gosta... A casquinha dele é fita de quê? A casquinha dele, não sei, polvilho. Polvilho. E aí, Antônio. E olha aquelas coisas ali na beira da rua, que lindo. Cuidado. Cuidado, Antônio. Cuidado, eu estou gravando. Tem já uma peixaria ali atrás. Tem. Eu estou gravando, estou passando o Tony. O Tony botou na cabeça ali para o lado de fora para olhar a peixaria que tem ali. Gente do céu. Ainda bem que o Tony mandou ficar aqui dentro do carro. Uns quatro cachorros. Veio para cima do Tony. Os cachorrinhos viram lá também. Os cachorros bravos, né? Não estão chamando o dono da lavoura lá e grita daqui, grita de lá. E o Tony gritando o eixo porque o cachorro está querendo pegar ele e ficou parado. O cachorro querendo pegar o Tony. Eu falei com o Tony. Eu já tinha falado. Eu falei, Tony, não vai aí não, que está cheio de cachorro. O Tony já veio aqui outra vez. Aqui, gente, é uma plantação de agrião. Da outra vez, o Tony conseguiu agrião. Não sei se ele vai conseguir agrião agora, não. Da outra vez, ele conseguiu. Ele está lá que é o lugar bonito, né, gente? O pessoal planta agrião. A família mora naquela casa lá. Acho que tem umas duas famílias que moram ali. Naquela casa ali. Eles moram aqui e fazem a lavoura deles. Muito bonito aqui. Isso aí não é tanto, mas é um bom pedaço só de agrião. Olhando daqui, o agrião está verdinho. Olha lá, o Tony já está vindo. Já ganhamos agrião já. Verdinho, bonito. Parece que esse outro lado ali tem uma lavoura de alguma coisa. Laranja, não sei o que é. Tem um monte de pezinha ali plantado. Não tem fruta nem nada, não. Não sei se é pocã, não sei o que é, não. O Tony falou que vai comer salada crua. Mostra aqui pela janela, Neys, primeiro. Mostra pela janela, Neys, aqui. Que aí eu já pego, já. Aqui, ó. Cheiroso, o Tony gosta. Aí, gente, olha o agrião. Olha o agrião, gente. Olha aí. Olha que lindo. Parece um buquê. E esses agrião dá para aproveitar. Trago essas flores. Para lidar. Para lidar. Agrião. Pronto, gente, agora a gente chegou no canteiro de acelga. A gente vai ver o que tem aí, se tem acelga. A acelga não, é acelga. A acelga, o aipo, vamos ver o que tem. Olha, o Tony pegou a aipo. Olha ali, ó. Aipo. Aqui, ó. A acelga não tem, não? É para pegar lá. Ah, não. Ele vai pegar a acelga. O aipo, ele já pegou. Olha aqui, ó. Olha que bonito. Olha que bonito. Isso aqui é uma delícia na salada. Vocês já sabem, né? Delícia. Pronto, gente. Nós saímos do canteiro do aipo e o rapaz mandou o Tony pegar a acelga aqui. Olha os canteiros de acelga. Falou que o Tony pode pegar. Por isso que eu falo com vocês. Olha lá o Tony pegando, ó. Olha lá o Tony pegando. Ali, ó. O rapaz está lá, naquela casa lá, ó. Nós ali que nós pegamos o aipo. O Tony já está pegando. A acelga é uma delícia, gente. Que verdura gostosa. Refogadinha. Que verdura boa. Eu já vou preparar a sacola aqui. Que eu vou guardar o aipo. Aí, meus amores. O Tony já colheu a acelga. Vou colocar a sacola aqui, ó. Eu já coloco a sacola. Vou colocar na sacola, tá? Olha lá, ó. Já foi lá. Cuidado para não cair aí, né, Tony? Eu vou colocar nessa saca aqui, gente grande. Olha a plantação como é que é. Tem o face roxo, mas a gente não quer, não. Face roxo. Olha o Tony aí. A gente está pegando ainda mais aqui, ó. Aí, gente. A saca está cheia. O Tony vai voltar porque ele quer pegar o face roxo. Para fazer salada. Para fazer salada. Ele falou que é para fazer salada, tricolou. Então, a gente vai voltar. Vou agradecer. Deus abençoe. Obrigada. Agora, nós chegamos numa horta aqui. Não sei se tem alguém lá. É lá atrás. É plantação de brócolis, gente. Brócolis. Vamos ver se tem alguém. Porque, às vezes, não tem ninguém. Aí, se o Tony não acha ninguém, a gente não pode pegar. Então, tem que ver se tem alguém lá para conseguir o brócolis. Olha o Tony lá, ó. E está vendo se tem gente lá. Se não tiver, não dá para pegar. Pronto. O Tony já conseguiu. O que você conseguiu aqui? Brócolis e alface. Brócolis e alface conseguimos nessa lavoura aqui, ó. Ele mandou o Tony manobrar. E você vai para onde? Parar aqui. Parar aqui. Mandou o Tony manobrar e parar mais para frente. Cuidado aqui, Tony. Cuidado aqui. A buraco aí, Tony. Pediu para o Tony aguardar aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Essa lavoura bonita que vocês estão vendo aí é brócolis e alface. Então, o Tony já ganhou aqui também. É só a gente aguardar. Eles estão vindo naquela tabata. Tabata? Tubata. Tubata. Tubata é aquele carrinho lá que carrega as verduras. Mandou aguardar aqui, ó. Estão vindo, ó. Tá, pega aí que eu quero mostrar. Mostra aí a água que você trouxe no galão. Sair daqui um pouquinho para vocês verem melhor, ó. Olha aí. Você tem um galinho de água, meu irmão? A água. A gente quando vem para a roça, ainda mais com o sol quente, a gente já traz água. Para não ficar com sede. Ué, a tabata entrou lá para dentro. É, o Tony vai ter que ir lá. A tabata não veio para o lado de cá, não. O Tony vai ter que dar um pulinho lá. Problema nenhum, não. Ele vai lá. A gente aguarda. Leva a sacola de uma vez, que já traz dentro da sacola. O Tony já está vindo com o brócolis, gente. Que gracinha. Eu não sei se é brócolis, não. Não sei se é. Cuidado aí, ó. Cuidado aí, hein. Atravessando na curva, o maior perigo. Ah, que lindo. Olha aqui, gente. Olha que gracinha. Olha que coisa. Ai, que lindo. Tony, que bonita. Bota assim. Caramba, olha que lindo. Lindo. Um lindo boquete. Obrigada. Isso aqui é de brócolis. Aí, gente. Essa plantação é toda de brócolis. O rapaz aqui está colhendo alface para o Tony. Aquele de verde. Olha lá. Já está aí, Tony. Cuidado aí, hein, Tony. Olha a moto aqui atrás, ó. O Tony é... É desastrado. Até para ele atravessar a rua, a gente tem que estar tomando conta de rua para ele atravessar, porque ele atravessa na frente de carro. Ele acha que o carro vai desviar em cima da hora dele. O moço está colhendo alface, olha lá. Colhendo alface para ele, olha lá. Aqui, gente, é um dono que é responsável pelo brócolis. E aqui é responsável pelo alface. Olha lá, já deu nele, olha lá. Olha lá. Alface demais, mas aí não tem problema. Gente... Ih, ih. Um monte de alface, olha lá. Está vendo, gente? Eu estou mostrando a vocês, olha. Que é os outros mesmo que dá, olha. Está vendo? O rapaz já foi lá, ele mesmo arrancou um monte. Ele mesmo deu no Tony um monte de alface. É assim mesmo. É, às vezes a pessoa vem na roça e não pega, porque tem vergonha de pedir. Vergonha, vergonha é você roubar e não poder carregar. É, o Tony pede. O Tony... Obrigada! Aí, gente, olha a quantidade de alface. O Tony ficou bem que você arrumou a opa branca com esse verde de alface. O Tony viu uma coisa de longe, vermelha lá. Não sabe se tem alguém na lavoura lá. Não sabe se é tomate, não sabe se é pimentão. Não sei o que é. O Tony foi lá ver o que é. Ao mesmo tempo que ele foi lá ver o que é, ele vai pedir para alguém. Não sei o que é, não. De longe parece que é... Não sei. Parece que é pimentão que já madurou. Ou é pimentão vermelho, não sei. O Tony falou assim, né, não sei o que é. E correu para lá. Não sei o que é. Se é pimentão vermelho, se é pimentão amarelo. Falando de amarelo, que eu estou vendo os troços com ponta amarela lá também. Porque de repente, quem planta o pimentão vermelho, planta o pimentão amarelo também. Como eu estou vendo umas pontinhas amarelas, possa ser que tenha um pimentão amarelo também. Ele viu vermelho, eu estou vendo amarelo também. O telefone está com pausa aqui. O Tony está um tempão para lá. Aí, vem correndo. Olha como é que vem. Ele vem com a bolsa. Vem com a bolsa lá pesada. Não sei o que é. Ele vem ele correndo ali. O meu telefone estava na pausa, gente. A gravação aqui. Aí, ele demorou demais. Espera aí, Tony. Ô, espera aí. Para quê? Oi? Ah, gente. O cara está cortando o pé para jogar tudo fora. É pimentão. Pimentão abessa. Tá, trouxemos essa bacia. Agora, nós vamos dividir para a vizinhança tudo. Então, pega, enche essa saca aí. Vai encher. Vou levar para a vizinhança inteira. Vou levar para a vizinhança toda. Só escongelar. Hoje, a gente divide, ó. Está jogando tudo fora, gente. Está vendo? Sabe por quê? Porque quando ele fica de vez assim, o pimentão verde, não vende mais. Quando ele está maduro, aí que os outros não compram mesmo. Porque não é a raça do vermelho. Mas eu bem vou usar como vermelho. Aí, o que acontece? Já estão acabando com a lavoura e vão jogar os pés tudo fora. Então, o Tony vai encher mais uma saca para a gente dar para os vizinhos lá nos solares. Tá? A gente vai dar para eles lá. É aí, ó. Eu falo com vocês, vocês não acreditam, né? Vocês têm que ver a quantidade de pimentão que tem nessa lavoura. Vai tudo para o lixo. Ele vai derrubar. O homem falou com o Tony. Pode pegar a quantidade que você quiser. Porque agora eles vão derrubar. Vai misturar isso tudo junto com a terra. Até para virar um adubo para plantar outras coisas. E esse pimentão não usa mais. Acabou. Então, pode usar o que puder. Por isso que eu falo com vocês que às vezes a gente vem e consegue muita coisa. Consegue muita coisa aqui. Gente, o Tony foi lá e pegou mais essa saca. Eu só sei que três, quatro pimentões duram um tempão para a dona de casa. A couve-flor, ele pegou pouca, mas pegou umazinha. Pegou cebolinha para plantar. E ainda ganhou um novo testamento ainda da palavra de Deus. Olha que benção. Benção. Benção, né, Tony? Então, agora a gente vai mais para frente. Vamos embora. Gente, agora vocês não sabem o que a gente vai ter que fazer, né? Eu não estou com fome, não. Mas o Tony já está com fome e vai comprar uma quentinha por aí para almoçar. Ele está aumentando. Eu falei para ele lanchar antes de sair. Ele não quis e eu lanchei. Ele não. Aí ele já está com fome de almoçar e vai almoçar por aí. Olha que lugar bonito, gente. Olha aí. Eu gosto de trazer vocês para passear. Tem um lugar. Onde que é o quentinho? Tem aquele posto ali. Olha no posto onde ele parou para comprar a bala. Aí ele vai e ele viu o homem lá. Aí, Tony, cuidado. É naquele posto ali, meus amor. Ali na frente, olha. Ele vai parar, que a gente parou aquela hora. Vai comprar uma quentinha ali e vai almoçar. Melhor. Melhor do que fazer lanche, comer besteira. Melhor do que comer lanche, né? Tem um moço ali assando na churrasqueira alguma coisa ali. Ah, tem um moço ali. Aonde tem a churrasqueira? E ali tem comida de churrasco, tem comida de... É isso aqui, frango na brasa. Tem comida milanesa, restaurante. Sabor da serra. Aí vai ver o que vai comer, vai ver. Paramos para almoçar, gente, na rua. Tá? Então, ao invés de comprar uma quentinha, vai ser um frango na brasa. Esse tipo de frango que o Tony queria fazer. Frango na brasa. Só. Bebe alguma coisa, refrigerante, suco, alguma coisa assim. Pronto. Vai ser o frango na brasa, então. O Tony já está lá para poder encomendar. Gente, o frango já está no carro. Agora a gente vai escolher um lugar aqui para a gente parar. Para a gente comer o frango. Por aqui, Tony. Por aqui, é. Você sabe por quê? Porque a gente vai ficar em um lugar inseguro por aí, ó. Não, Paulo. Não tem problema ficar, não. Você tem medo. Não tem medo. Não tem problema, não. O maço. Então tá bom. Ah, já sei onde eu vou, o maço. Ah, tô parado. Gente, nós resolvemos almoçar fora. Pera aí. Cuidado aí, pelo amor de Deus. Resolvemos almoçar fora. Na rua, né? Dentro do carro. Com vocês. Tá? Eu fazia antes. A gente fazia muito isso antes. Depois não fez mais. Começa a ficar enjoado o negócio. Agora, ó. Almoçando na estrada com meus amores. E aí? O dia tá lindo, gente. Olha. Como o sol tá bem bonito, né? Só tá bem bonito. Acho que a gente tá sempre gostosinho. Daqui a pouco a gente vai parar. Eu vou tá mostrando pra vocês tudo direitinho aqui. Falei pro Tom aí pra gente parar pra almoçar em algum lugar. Que não seja lugar que loja tá sozinha. Os outros pensarem que a gente tá de tocaia. Eu sou muito cismada com essas coisas. A gente vai parar e não parar. Nós vamos pra aquele canto de lá? Pode. Aí sim, lá na roça. Mas também não tá lá mesmo? Melhor parar lá. Não, nós vamos pra roça. Melhor parar lá. Ô, você que sabe? Só parar pra almoçar. Só parar pra almoçar. Gente, nós já compramos a comida e vamos almoçar na rua hoje. Aí aproveita o passeio, hein, gente? Até pra armar uma torneirinha, lá vamos pé de alface, tem que ir ali. O Tom falou que tá aqui. É mesmo, se arrumou uma torneira, vocês vão ver o que é que o Tom vai fazer. Não atravessa na frente de carro, não. Não abre aí. Aqui, Tom. A gente gosta de um pouco. Arrumar uma torneirinha aí. Você viu, Gacarreto? Eu vi, Camilho. Vai dar um tempo. O Tom, ele mexe com gente até que ele não conhece. Aham. O que? Já tá tudo encaixado. É, né? Tem lugar. O Tom, você olha por lado, você esquece de olhar pra frente. Cuidado. Não pode distrair o Tom, não. Não pode nem conversar muito, assim, de mostrar nada. Ele tá dirigindo também, né? Não é bom ficar distraindo a pessoa. Aqui tem uma ponte com rio, ó. A gente tá indo, gente. Aqui a gente tá dando uma volta hoje com vocês, arrumando um lugar pra almoçar na rua. O Tom sempre pede legume aí e nunca ganha, gente. Tem uma horta aqui que o Tom já cansou de pedir, não ganha nada. Aí eles falam que não pode dar, não. Não dá. Mas ele não deixa de pedir, não. Mas a maioria dá. Vocês vêem? De dez pessoas que ele anda aí, ó, nove das coisas, um não dá, não. Agora ele só vai no lugar certo que ele falou. Nós vamos parar pra almoçar. Arrumar uma sombra pra almoçar. Ah, já sei. Arrumando uma sombra na estrada. Ah, é. Ih. Vamos pra debaixo do pé de abacate pra almoçar, gente. Nem pega abacate, não. Tem um monte de abacate lá em casa. Não pega, não. Não pega, não. Daqui a pouco eu ligo aqui pra vocês pra hora que achar o pé de fruto a sombra pra gente almoçar. Pronto, gente. Achei uma sombra pra gente comer. Ah, meu abacate vai comer. Pra gente... Ih, pronto. Ô, a Tonha, você não vai almoçar? Procurando uma sombra pra gente almoçar. O Tonha já tá comendo abacate. Aí, Tonha achou um abacate pra comer. Gente, aqui tem muito abacate. Abacate do bom mesmo. Tonha, até perigoso ficar olhando pro alto porque caiu um abacate no rosto da gente. Tonha, isso ali é o quê? Coentro? Ó, nós vamos almoçar agora, gente. Vamos almoçar, meus amores? Tonha, bota a carne aqui em cima. Bota em cima do capô, Tonha. Gente, eu vou ter que forrar uma toalha aqui, fazer o vestido aqui, a brusa de toalha pra gente poder almoçar. Pra cá também tem lavoura, tá, gente? Bastante. Aqui tá o almoço. Eu vou tirar. Se der pra botar só o copo aqui, bota. Aqui, gente, ó. Aqui tá... A refeição tá aqui, ó. Tonha vai abrir aqui. Tonha vai abrir pra vocês verem. Abri a sacola. Aí. Copo. Deixa eu ver direitinho. Olha aí. Não tá cru não, Tonha? Não. Gente, esse frango é diferente, assim, porque ele é assado na brasa. Então, a gente tá almoçando hoje na rua. Tá? Eu vou pegar uma coxa, então. na brasa. Olha isso. O gordo do céu. Que frango bom. Aí eu fui olhar pro homem e deu um monte de estrelinha no meu olho. Olha o sol. Olha o sol. Você quer coentro? Não. Então, nós vamos almoçar aqui, tá, gente? Hum. 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 Delícia. Hum. Hum. Tá bom aqui? Hum? Tá bom aqui. Delícia. Tá vivo? Agora nós estamos na lavoura de tomate Que é um outro tipo de lavoura Que agora está no final Eles já vão derrubar isso tudo aqui também Vão jogar tudo assim na terra Para virar adubo Os tomates que estão no pé Porque eles não colhem mais para vender Então aqui tem duas sacas de tomate Ainda tem mais lá No outro saco A gente está indo para o carro E parece que estamos finalizando Já a feira de hoje Então vai ter tomate para nós E para os nossos vizinhos Graças a Deus Eu vou tirar até para eles Meu amor Praticamente eu vou terminar esse vídeo Com vocês aqui Esse passeio As colheitas Vou até estar grande Meu Deus Estou preocupado do Tom Estão atravessando rua Meu Deus O carro até buzinou ali Até buzinou O Tomate não tem Não sabe o que tem nesses barrancos aqui Tem lavoura de ervilha lá para cima Ervilha ou vagem Não sei Ali não tem ninguém para a gente pedir Mas eu quero mostrar para vocês Eu quero mostrar para vocês Isso aqui Isso aqui dá no mato Pegamos no mato Pegamos nesse barranco aí E nós estamos terminando já esse vídeo da colheita Com vocês aqui Vocês viram lá O tomate Muita coisa que pegou Depois eu vou estar mostrando para vocês Vou fazer outro vídeo para vocês Porque o vídeo já está bem grande aqui O carro está pesado É o cheiro Ah o cheiro da mostarda Olha que cheiro bom Olha Onde você vai Olha aqui Isso aqui é mostarda O Tomate ainda parou aqui O que o Tomate está querendo aí Já não precisa mais Já não precisa mais de verdura mais não gente Tudo com remédio Aí na época que eles botam remédio Não pode dar Aí ó Olha aí Mas já tem bastante coisa O Tomate não deve pedir mais nada hoje não Aqui gente Foi praticamente Passou veneno É passou veneno Aí quando passa veneno Não tem como Agora nós vamos para casa Porque já colhamos bastante coisa Já tem bastante coisa Então não tem necessidade De pegar mais Outro dia a gente vem Né Não vem cá Olha aí atrás Aí Pronto Então gente Já pegou bastante coisa E agora nós vamos terminar esse vídeo por aqui Porque vai ficar grandão Porque olha quanto vocês ficaram com a gente hoje Na roça Depois eu vou mostrar No outro vídeo eu mostro para vocês O tanto de coisa que a gente pegou Tá Beijão para vocês então Beijão para vocês então Até o próximo vídeo Mas amou um beijo Bye Goodbye Goodbye Bye Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri